O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté informou que a abertura de 150 vagas de emprego na Volkswagen de Taubaté depende da aprovação de um acordo entre trabalhadores e montadora. Caso seja aceito, as contratações devem acontecer ainda no segundo semestre deste ano e a fábrica volta a ter terceiro turno nos setores de armação e estamparia. Além disso, a proposta ainda prevê a efetivação de 120 aprendizes do Senai até 2025 e a produção de um segundo carro da plataforma MBQ. Esses novos investimentos são decorrentes de negociações feitas em 2020 entre o sindicato e a empresa. Com o acordo, os trabalhadores têm a estabilidade no emprego até 2025. A Volkswagen de Taubaté tem hoje cerca de 3.200 funcionários e produz os veículos Gol e Voyage. Além disso, a unidade também fabrica o Polo Track na plataforma MBQ e que será lançado no ano que vem.